Para fazer queijo com essa qualidade, o processo começa lá no Curral. As vacas passam até por exame de DNA, para saber se são boas mesmo. Essa queijaria é a única do estado com queijos premiados na França. São seis dos nove produzidos aqui, colocando o estado como referência para o Brasil. A alta qualidade do leite, consequentemente do queijo, depende do manejo dessas vacas, ou seja, da forma como elas são tratadas. A gente dá uma prioridade para o conforto do gado. Tanto é que todo o nosso gado em lactação, ele fica aqui no composto bar, né? Recebe alimentação todo dia, duas vezes ao dia. Tem a cama para eles poderem deitar, os ventiladores para refrescar. O controle de qualidade para a produção dos queijos também é extremamente rigoroso. O queijo é feito com a primeira ordenha do dia. Geralmente a ordenha da tarde vai para laticínios. A propriedade já está na terceira geração, mas o investimento em queijos e receitas autorais começou depois de uma visita que o João Vicente fez com a mulher a uma queijaria na Europa. O Mundial do Queijo de Tours, realizado entre os dias 10 e 12 de setembro, na França, reforçou cada vez mais a posição do Brasil entre os produtores dos melhores queijos artesanais do mundo. Vamos falar de cada um, então? A gente vai começar aqui com o foguinho. Ele já está cortado. Vamos abrir ele aqui, João, para mostrar. Fala um pouquinho do foguinho. Ele tem três medalhas? Ele é super premiado, é um dos campeões. É, ele tem três medalhas de ouro. 2019, 2020 e 2022. Então são três medalhas de ouro. Ele é flambado no uísque, mas qual que é a base dele? É um queijo com massa, leite cru, com massa semi-cozida. Ele tem uma maturação de no mínimo 60 dias. Mas que tem uma pegada mais forte, mais terrosa na casca, né? Que delícia! Muito bom! Esse aqui é o brioso, tá? É um queijo que ele fica 50 dias maturando. Ele é envolto numa pasta de cevada, que nós selamos todo o queijo, né? E com isso, ele conserva mais umidade dentro do queijo. Ele tem mesmo amargo, o que você falou. Dá para sentir mesmo. Ele quer com a cerveja. Ele é envolto numa pasta de cevada. Esse queijo aqui é um queijo de leite cru, com massa semi-cozida. Ele fica imerso na cerveja 48 horas, cerveja artesanal. E quando você experimenta esse queijo, você sente o amargor da cerveja na casca. Qual cerveja? Eu uso cerveja artesanal, cerveja preta. Uma delícia também, aliás. O que não é uma delícia, gente? Este aqui foi medalha de bronze, né? Esse aqui é um queijo que ele fica maturando no mínimo 60 dias. Ele é um queijo que vai uma pasta de páprica. E aí você vê a casca levemente picante, né? Por causa da páprica. Vamos para o último. E esse aqui, ele foi medalha de prata o ano passado. Esse é um queijo que fica mais de seis meses maturando. Ele é lavado no azeite duas vezes por semana. Então, é um queijo mais duro. Ele lembra muito um grana padano, esse queijo. Eu, como eu gosto de queijos mais fortes, é um dos meus preferidos. Também um queijo mais forte. Lembra um pouco parmesão com alho. Mas bem suave. Muito mais suave. Eu, como eu acho. Deix Igittão. Muito mais suave.